O Centro onde converge, digamos, todo o conhecimento e que explica não só o recurso que fizemos, como também toda a envolvente. Porque o objetivo dos recursos desta pessoa de organização é também minimizar as comunidades locais, como estamos a constatar. Temos a Associação Talks que nos está a presentear com uma reflexão e estão a ser, de certa forma, chamados também a participar. Temos todo o património histórico-cultural e, evidentemente, a cereja e o cinto-bolo. Este território natural, património natural, que todos vimos durante a caminhada. E este centro tenta explicar, de certa forma, todas as vertentes que a natureza tem. O nosso Conselho é muito rico em experiências. O nosso Conselho tem património religioso, nomeadamente a Nossa Senhora da Assunção, que é única. É um património, aliás, diocesano. É um santuário diocesano, portanto, destacaria património religioso, património histórico. Temos a Foita de Feixal, por exemplo, que é um monumento único e listado na Península Ibérica. Temos também, ainda, reminiscências do Paleolítico, com pinturas, com reminiscências de castos. Temos o castelo que estava à volta de Vila Flor, com cinco portas. Uma delas ainda existe e está a ser preservada, a chamada Porta do Andiris. Mas, isso, no lado histórico, temos um património natural vastíssimo e riquíssimo, onde os contrastes são evidentes. Passamos de solos graníticos para solos de xisto, de barro. Portanto, temos também uma fauna diversa, uma flora diversa. É uma paixão. O tu é uma paixão. O apaixonamos é como o Vila Flor. É uma terra de alma e cor, que também rima com a honra.